Boa tarde meu povo lindo de casa, tudo bom? Filando a série da terra, olha só, comadre hoje tem uma receitinha super fácil, super simples pra te ajudar a clarear aí sua virilha, sua axilas, é, e pra você arrasar na hora que acabar essa pandemia aí na praia, numa piscina, por aquela roupinha cavada top, mas antes eu quero te dizer uma coisinha, vencer em silêncio, hum, é muito bom, pare de contar seus projetos e sonhos aí pro mundo, pras pessoas, por isso que tudo anda dando errado, converse só com Deus, conte só pra Deus que você verá que a vitória é gigante, pense nisso, filando a série da terra, olha só, tem argila branca aí em casa, hum, ó a minha, como é que tá? Tá acabando tudo, 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 porque eu uso demais, argila branca, você encontra em casas de produtos naturais, olha o que ela faz, faz uma limpeza profunda na sua pele, desintoxica a pele, removendo as células mortas, clareia a sua pele devido a funções esfoliantes, vai renovando, é, a camada mais externa e mais escura da pele, é muito simples e muito fácil de fazer, argila branca, pra quem quer clarear a pele, é vida, pense nisso, hein, e comece a usar, olha o que eu tenho aqui, ó, eu coloquei aqui uma colher de sopa da argila branca, aí você vai pegar com uma, é muito simples, água, água, é isso mesmo, vai pegar água e vai colocando assim aos poucos, até formar uma pastinha, deixa eu mexer aqui, que eu já vou mexer, já vou mostrar pra vocês, olha só, formou uma pastinha, não fique pastosa, eu gosto dela mais líquida, mas se você quiser ela mais consistente, pode ser, certo? Olha só, fica assim, ó, pode ser líquida também, por quê? Porque na sua pele, ela vai secar rápido, aí o que que você deve fazer? com a ajuda de um algodão, lave o local assim passado, passe a argila branca, certo? Na virilha ou na axilas, deixe secar, depois você vai enxaguar, bem enxaguadinho, e vai passar, vai secar, e vai passar o soro fisiológico. Comade, vou lhe contar, pensa num trem porreta de bom, é pra lá de porreta de bom, você deve fazer essa receitinha aqui, duas, três vezes na semana, agora o soro fisiológico, é bom você dormir todas as noites, porque ele ajuda a hidratar a sua pele, argila branca é vida, comade, olha só, vou lhe contar um negócio, não me segue no YouTube, está perdendo, segue lá, coisas de filó, corre no YouTube agora, coisas de filó, no Facebook, coisas de filó, no Instagram, coisas de filó oficial, e no TikTok, coisas de filó oficial, sabe o que tu tá perdendo? Tu tá perdendo receita pra cabelo, pra pele, pra unha, pra emagrecer, pra ficar mais saudável, melhor, com autoestima lá em cima, eu amo vocês demais da conta, estou te esperando lá, bye!